Para ajudar no combate à Covid-19, o Centi está a desenvolver uma viseira de proteção individual reutilizável e inovadora com propriedades antivíricas e anti-embaciamento. Há rumo. O diretor de operações do Centi, João Gomes, explicou que além de ter o novo design, a viseira será mais fácil de colocar do que as tradicionais soluções, assegurando ao utilizador maior conforto e segurança. O que a viseira tem de especial é que integra duas novas tecnologias de revestimento de superfície. Na parte da viseira propriamente dita, portanto de plástico transparente, o que queremos é que a superfície que está exposta às outras pessoas tenha um revestimento antivírico. A superfície que está mais em contacto com a nossa cara será anti-embaciante, permite que o desenho da viseira seja muito mais próximo da cara, permite que proteja mais a área da cara e vai evitar que haja aquele embaciamento da nossa respiração. Não só dificulta a visão, mas também cria ali uma zona muito úmida. É também um ambiente propício à propagação do vírus. Portanto, evitando essa condensação, nós também estamos a aumentar a segurança da própria viseira. Nós queremos que seja algo que seja reutilizável. Ainda em desenvolvimento, dentro de dois meses a viseira deve chegar ao mercado. Nós estamos indo numa fase de desenvolvimento. Nós esperamos que daqui a um mês tenhamos todos os ensaios laboratoriais validados e testados. E depois passamos para uma fase que chamamos de transferência de tecnologia, de scale-up, da proteção. Dentro de um mês a dois meses, esperamos já começar a fazer testes industriais e a por isso fazer as produções propriamente ditas. Onde é que as podemos encontrar? Nós depois fazemos a transferência de tecnologia para a Maldita, ela vai recorrer aos seus parceiros industriais, aos seus parceiros comerciais, para fazer uma distribuição em larga recala. Portanto, esperamos que depois as empresas que fazem distribuição de equipamentos de proteção tenham acesso a esta viseira. O Centio já ofereceu cerca de meio milhar de viseiras a instituições da região, como o Hospital de Braga ou os Bombeiros de Famalicão. O Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes, que conta com a parceria da Ominho, está então a desenvolver uma viseira reutilizável, com um novo design mais ergonómico, que terá revestimentos antivíricos e anti-embaciamento. O projeto conta com o apoio do Centro Clínico Académico de Braga e da Maldita, empresa especializada na produção de moldes e componentes plásticos.